Que vocês curtem aí a página aí Bojac, Pocotó, Ser Baiano é outro nível Várias páginas aí onde compartilharam o nosso vídeo Vão com o Mortandela, Mortandela e Pão Vão com o Mortandela, Mortandela e Pão Vão com o Mortandela Depois que saiu o vídeo do Pão com o Mortandela Como é que foi, men? Sua vida na rua? Porra, velho. Eu passava na rua e o povo falava assim pra mim Olha lá, Pão com o Mortandela E eu olhava pro povo e falava risada E falava risada E o povo chegava pra mim e falava Bora, chega pra cá e come um pouco Mortandela Aqui meu parceiro Bilis Que tá aqui colado com a gente fazendo vídeo aqui Pouco Mortandela Depois que tá saindo agora Que ficou famoso, agora tá patrocinando um pouco Mortandela Meu Deus do céu, olha a diferença Só tinha 3 reais, dois comprei de Mortandela Sobrou um real e não dei foi mole não Então o que é que eu fiz? Peguei um real e comprei foi tudo de pão Aí eu canto assim ó Que swing é esse que leva a galera Pão com o Mortandela Que swing é esse que leva o povão Mortandela e Pão Eu disse Mortandela e Pão Tchugudá Pão com Mortandela Pão com Mortandela Mortandela e Pão A gente chamou Luan pra dar uma palácia Mas Luan morreu de fome demais Mas depois aqui ó Pão com Mortandela Oh meu Deus E Guaraná O cara tá ali véi Chega tá escondido ali Que não quer nem dar um pedacinho pra ninguém Ô cabra morreu de fome Viu véi Pão com Mortandela e Pão Oi Luísa Tem que ser ligueiro mano A galera do tipo Peraí 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 Não ame Faça amor Põe 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 Ninguém é esse que leva a galera Eu quero ouvir Pão Mortandela Achei Esse cara tá viajando Põe Vou ver É Ela é Põ 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 é meu irmão aqui, sucesso pai, hashtag biris meu empresário, que hoje decidimos fazer porque o trabalho foi excelente Luiz, mais conhecido como sorriso sorriso com gato, sorrisinho sorriso da minha pica sorriso da minha pica e aí galera chacinho de gringo pai é nóis pô galera, trás de Guaraná aí meu irmão eu com doré de pão com acento, cadê o Guaraná pivete? pera, espera, espera, pera, pera, pera se você tem uma goiá e dentro dela tem eu como só lembrando aí galera que não vai ter uma nem duas vai ter três festas psico no final do ano cê vai ver? porra véi, eu tô colado mas é lá no vale galera curta o seu natal e é isso aí fica viagem tá gravando aqui ó todo mundo aqui ó com as mãos, as mãos, as mãos eu disse pão com o Mar Candela Mar Candela e pão! tchau 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 tchau